A RUINA! Oi! Vai morrer! Tá parecendo a Blizzard! O jogo é uma bosta, mas a cinemática é bem feita! Eles são namorada, é na lore, é? Ela é o meu mundo! SÉ A DESGRAÇA! Eita! Quem é essa? Ah, é a Samara, né? Uau, a copa é feia demais! Olha! É o novo champ aí, esse maluco, é? Ele é o Rei Destruído! Cês acham que eu entendo de lore, é? Eu não sei nem direito a história dos três porquinhos, imagina a história do lol! Ah, achei que ia ter mais coisa! Cinemática e Leo Stronda! Muito meia bomba! Esperava muito mais! E tem o Zed, parceiro! Vou mostrar pra vocês como é que se countera a Zed, viu? Cês tão prontos? O cara pica a Zed em cima de TF! Sabe o que acontece? Deve ser ruim esse matchup sem roa! Pior que é mesmo, né, velho? Tiraram a roa! O que é que TF tá fazendo? Eu nem sei! Vou mostrar pra vocês que eu vou carregar o jogo mesmo sem saber jogar! Mete double armor! Não precisa não, Yuri, eu acho! Eu vou meter o itemzinho de Dazonias, porque não tem roa! Se não tivesse... Eu vou deixar os caras da Ghost, né, velho? Deixo! Ô Rexai, cê quer que eu feche o mapa ou não? Depende do cara! Feche não, tá! Ó, o cara... O cara quer skill cap! Eu não tô jogando bem, não, velho! Isso aqui faz um ano que eu não jogo, brother! Deixa Ghost, quer dividir a atenção deles em duas telas! É vantagem! Faz sentido! Ó, a última vez que eu joguei, eu lembro que eu estava bêbado! E eu esbagacei todo mundo! Se eu jogar mal, é falta de cachaça! Tá, deixa eu ver aqui como é que faz aí pra jogar! Esse aqui eu boto no 4, esse no 3 e a gente ganha o jogo! Já pensou em jogar TFT? Ficou chato, velho! Os caras ficam spamando a mesma comp! Saudades quando o jogo prestava! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Continua bom esse jogo aqui ou vocês nem tão jogando? TFT o jogo bosta? Não, cara, TFT foi bom na primeira semana, sério mesmo! Aí depois disso aí... Quem é na jungle? Por que a Riot Games faz umas skins, uns negócios que parecem outro boneco? Nem fudendo que isso aqui é o Caim, ó! Ah, vem, ó! Tá de sacanagem comigo? Mas foi maneiro, enquanto durou o hype do TFT, eu me diverti muito! É que depois fica chato, depois de um tempo! Eu acho que o cara tá aqui no meio, porque não faz sentido não! Ele tá assim... Ele tá cheio de asinha pro meu lado! Valeu? O tempo dele! Aí, ó! Easy! Estunou! Acabou o jogo! Os caras não sabem jogar! Por isso que eu botei nem piçoca pros caras me focar! Foca o stream aí, otários! Foca o stream aí, seus otários! Aí, ó! Cadê os caras que não acreditam na vitória? É... Esse protobelt é? Eu não sei que MMR tá aqui! Confia no TF do pai! Pior que eu ganho do maluco, véi! E eu ainda tenho TP! Posso ficar trocando igual um maluco aqui, véi! Tô chegando! Pega ele! Já tá tiltado, ó! Tiltou, morreu, ó! Vem pro pai, véi! É muito fácil, League of Legends! Você ganha numa play! Você tuta os caras! Eu fico 100 anos sem jogar, mas os caras continuam burros do mesmo jeito! Olha! Vamos! Ih, eu trolei! Esqueci que o cara saiu! Esqueci! Tô muito, muito, muito doido! Eu fico 100 anos sem jogar, mas os caras continuam burros do mesmo jeito! Olha aqui, ó! Voltei, ó! É pra voltar mais rápido pra base! Se liga! Já voltei! Seguro, pai! Tudo planejado, ó! Já tô na lenda! Vocês não entendem a play! O cérebro é muito grande! Vocês não vão conseguir acompanhar! Dei uma ult toda torta! Que ult torta o quê, ô Alenço? Foi a primeira ult do dia! Depois piora! Vocês querem o quê? Que também venha igual o Faker, né? Sem jogar faz 300 anos! Aí também não tem como! Eu acho que você tá meio doido! Mas tudo bem! Mas tá sem flash! Os caras tão tudo me focando! Ah, não sai do mid! Mas tá tudo bem! A gente carrega esse game aqui! Pior que se a Rek sai vim aqui, a gente mata fácil! Ou o bardo! Qualquer um! Ó o bardo! O bardo demorou um pouquinho só, né? Pra... Pra... Pra usar a ult, né? Uh! Só demorou um pouquinho! Se ele ulta logo, a gente conseguia matar! Esse protobelt continua sendo tão bom quanto o outro lá? Ou virou meme? Deixa eu ver! Tá melhor! Ele dá movimento speed! Easy! Viu só? Que a PTF Rexha é muito roubada mesmo! A Riot já buffou a nível e ainda continua ruim! A nível tá roubada? Sério? E o que eles mudaram pra ela tá roubada assim? O foda é que não dá mais coisa, velho! Não dá mais mana! Tem ult! Dá pra matar qualquer um! Vem aí, otário! Ajudar o carinha no mid, seu otário! Esse cara não sai do mid essa nama aí, pô! É o pet do Zed! Eu também tenho uma barata de pet, né? A Riot também não saiu do mid. Olha lá! Adotei uma barata! Se liga! O Wesley vai vim, ó! A gente vai matar, ó! Se liga! Vou rir! Aí eu não tenho culpa dos caras serem meio malucos, né? É culpa eu? Tem culpa minha? Não! Pegou ali no cara, ó! O otário foi beitado pelo meu zonias! Easy! Viu só? O cara vai pro lado! Vai pro outro! Beita! Toma ali! Tô fecha! Os caras já levaram o mid, não precisa levar não! Que demais! É ruim levar, tá? Se vocês não sabem, é ruim levar o mid, assim! Que é free gold pros caras! É melhor levar os cantos, assim! Mas até mandei bem! Tô gostando! Olha lá! O meu farm não tá ruim! Pra quem ficou 300 anos sem jogar! Eu não posso ir top sozinho! Acho que o Zed me mata! Se o Zed tá forte, eu deixo ele farmar! Se ele tivesse fraco, eu roubava o farm dele! Aqui, ó! Espera os... Não! É melhor! Não! É melhor! É melhor! ter resetado que tem varão, mas tudo bem, a gente tá aqui né, quem manda é os caras, mano eu tô mandando muito mal aqui ó, já morreu um, vai morrer o outro, e pronto, tá pra acabar já é, o jogo tá rápido assim é, ligaram o modo do Earth, essa é a nova Season do LoL é, todo jogo é 20 minutos, sempre tá assim, sério, vocês tão achando bom ou ruim isso? não, ah, ó Bardo, usa essa ulti, ó, o cara tá aguardando a ulti pro próximo jogo fiz o meu trabalho, se tivesse zonas eu tinha saído vivo, ah, nós vai voltar pra ficar jogando safe igual esses caras do CBLOL, nós quer trocar soco, valeu, a Rex aí jogava bem, vai de nível agora eu vou Tchau, tchau